Música Depois Marcos 10, 46 a 52 Um dos textos mais encantadores do Evangelho Aquele cego danado Aquele cego de Jericó É o último ano da pregação de Jesus Ele está indo para Jerusalém para morrer Jericó é a última grande parada Antes de chegar em Jerusalém Ali em geral os peregrinos se banhavam no Jordão Para começar o último pedaço da subida para Jerusalém A parte mais alta Ainda hoje é muito íngreme Pois bem, Jesus vai saindo de Jericó A estrada larga O povo a zoada Imagine a feira de Caruaru A estrada larga O povo empurra, empurra A zoada E oriental gosta de zoada E está lá Diz o São Marcos Cego Sentado A beira do caminho Pedindo esmola Coitado Um dia ele tinha vista Perdeu a vista E agora é cego E esmolé E paralisado Sentado A beira do caminho Do caminho da vida É um ninguém O Evangelho nem diz o nome dele É Bartimeu É o filho de Timeu É aquele cego Filho de Timeu Ninguém nunca Nem se preocupou com o nome dele E o cego Escuta o barulho do povo E pergunta O que é? O que é? O que é? Claro Para um cego É uma perreia Escutar o negócio E saber o que é Imagina Se for um boi solto Fica aperreado O que é? O que é que está havendo? É Jesus de Nazaré Agora repare Se segue a coisa mais linda Repare que cego danado Quando dizem Olha o que ele Repare Dizem É Jesus Olha o que ele grita Filho de Davi Jesus Primeiro ele diz Filho de Davi Depois diz Jesus Pode olhar no Evangelho Que é assim Filho de Davi Jesus Tem piedade de mim Ele está dizendo Eu creio Tu és o Messias O descendente de Davi Eu creio Tem piedade de mim O cego vê mais Do que aquele povo Que está ali Aquele povo que está ali Quer ver espetáculo Aquele povo que está ali Está pelo maravilhoso Está para ver no que vai dar O cego Vê O cego crê Filho de Davi Tem piedade de mim É como A hemorroís Do fundo da miséria Grita por Jesus E o que é que faz o povo? Cala a boca cego E o repreendiam Mas é claro Você imagina Todo mundo querendo acompanhar Aqui a perreada E um cego Gritando aqui Cala a boca Pelo amor de Deus Quanto mais o repreendiam Quanto mais o repreendiam Mais ele gritava Filho de Davi Tem piedade de mim Jesus ouve Jesus ouve No meio da feira No meio de tantas vozes Jesus ouve Para Não tem grito Que a gente dê Do fundo da nossa miséria Que Jesus não ouça Tragam o cego Aqui Vejam E aí é interessante O que dizem Coragem Jesus te chama É bonita Essa palavra Mas não pense Que eles disseram Isso com piedade Não Vai, vai, vai Que a gente quer ver O que vai dar Vai, vai, vai Que a gente quer ver O show Não é? Vamos ver se ele consegue Vamos ver o que vai dar Claro Era o que a gente falia No meio da feira Né? Então vejam Coragem Jesus te chama E São Marcos diz São Marcos é Ele Dando um salto Um pinote Deixou a capa E foi até Jesus Deixou a capa A capa onde estava O dinheirinho Das esmolas Deixou tudo Ele É como Santo Agostinho Diz Eu temo O Cristo Que passa Já pensou Se Cristo passa Pela minha vida Hoje Eu não grito Já pensou Se ele passa E eu fico Enganchado na capa Já pensou Se ele passa Eu fico Eita As moedinhas caíram Ele vai-se embora E eu perco a chance Quantas vezes A gente faz isso Agarrado A minha capa As minhas capas As minhas moedinhas E deixa o Jesus Passar O cego não Corre para Jesus E aí mais uma vez A encantadora Delicadeza Do nosso Salvador Jesus olha para ele Agora só está ele E Jesus A luz E a escuridão E aquele que é a luz Pergunta O que está no escuro O que tu queres De mim Repare que delicadeza Não chegou dizendo Vou curar você Viu cego Não 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 Vocês lembram Não sei Lembrem de filosofia Diógenes O estoico Que queria provar Que a gente não precisa De nada para viver Lembrem que Deus Vivia pelado Dentro de um barril Não é E Alexandre o Grande Quando passou Pela Ática Não é Ele Ele lembrou Ele Ele Quis ver Diógenes E chegou junto De Diógenes Todo Diógenes Diógenes Dentro do barril Pelado E Diógenes lá Nem aí O que é que você quer Do grande Alexandre Que você saia da frente Que está me empatando O banho de sol Só isso Não quero nada Veja Não é Jesus não chega Como Alexandre Não O que tu queres De mim O que tu queres E o pedido Do cego É lindo Senhor Que eu possa Ver novamente Vocês imaginem O quanto De dor E o quanto De esperança Nesse pedido É Senhor Um dia Eu via Eu enxergava Eu fiquei cego Eu sou paralisado Eu sou hoje paralisado Aí Estou paralisado À beira Da estrada Da vida Como a gente Às vezes Que eu possa Ver Que eu possa ver Senhor Seja feito Conforme a tua fé Veja Vá em paz Mas E o cego Voltou a ver Mas esse cego É uma coisa linda Esse cego Ele não obedece Jesus Não vai em paz Coisa nenhuma Como é que termina O evangelho Ele O seguia Pelo caminho Seguir pelo caminho É ser cristão Veja Esse texto De Marcos É uma catequese Batismal Eu era cego Na beira Do caminho Da vida Jesus Me iluminou No batismo Para eu segui-lo E para onde ele vai Para Jerusalém Morrer E ressuscitar E o seguia Pelo caminho Reparem Meus irmãos Jesus É sempre Assim Um outro texto Comovente Lucas 7 11 A 17 Jesus Vai entrando Numa cidade Uma cidadezinha Pequena É perto de Jerusalém No caminho Para Tel Aviv E vai saindo O enterro Mas é um enterro Especial São Lucas Diz Toda a cidade Acompanhava Era um enterro Que tinha mexido Com a cidade Por quê? Porque era uma tragédia Era um filho Único De uma mãe Viúva Em Israel Uma mulher Tinha que ser cuidada Por um homem A mulher não podia Trabalhar sozinha Fora Quando era criança É o pai Que cuida dela Quando é adulta É o marido Quando se torna Viúva São os filhos Essa viúva Não tem ninguém Por ela Só tinha um filho E o filho morreu Ela agora Iria cair Na pobreza Iria ser mendiga Por isso A escritura Diz tanto Que Deus É o defensor Do órfão Do estrangeiro E da viúva Veja A mulher vem Coitada Traspassada A mulher Vencem E diz São Lucas Ao vê-la Não é ao ver O caixão Do menino Ao vê-la Jesus sentiu Compaixão Olha Grave Essa palavra Não é só Compaixão Não é só Um sentimento Compaixão Padecer Com É entrar Na dor Jesus pensa O que vai ser Dessa mulher O que essa mulher Não está sentindo E aí Jesus diz A ela Veja Um rabi sério Um homem famoso Falar com a mulher Não é comum Na terra santa O que é que eu vou conversar Com uma mulher Que não sabe Nada da lei Que não tem o que discutir Comigo Jesus chega Para ela E diz Não chores Repare Que delicadeza Que delicadeza Não chores Vai até O esquife Manda parar Jovem Eu te ordeno Levanta-te E o que é que diz São Lucas Ele tomou O jovem E o entregou A sua mãe O milagre É para a mulher Repare que delicadeza Ele entregou Está aí o seu filho Está aí aquele Que é o tesouro Da sua vida Está aí E o que é Como é que termina A passagem Veja É para mostrar É para mostrar o pai É para mostrar o amor Do pai É para mostrar O carinho Do pai É para mostrar A ternura Do pai Do pai Como você Como você Meu caro padre Quando um dia Chegar o sacerdócio Não é padre Para ser astro Só existe um astro O sol Que não tem ocaso Jesus Jesus Nós somos padres Para desaparecer De tal modo Que Jesus Apareça em nós Nós somos padres Para que quem nos veja Veja Jesus A bondade de Jesus O carinho de Jesus O cuidado de Jesus Com os pobres Com os doentes A misericórdia de Jesus Vocês querem ver Um sinal claro Do tamanho Do amor De um padre Ao povo de Deus Aos pobres Olhe se aquele padre Confessa Olhe se ele confessa Confessar Não dá ibope Não dá dinheiro Confessar Cansa Né Vocês devem achar Que é bacana A gente sentar Para confessar Para escutar A vida do povo Né É não Depois de um mês De padre Você já escutou tudo Então já Não é que a humanidade Seja tão criativa Não Os pecados São sempre o mesmo Dos homens Entende É o ministério Que mais cansa Você se senta Vem um E você o atende Como se fosse único O escuta Entra na situação dele Dá o conselho Que ele precisa Vem outro Com um disco Totalmente diferente Você o recebe Como se fosse o primeiro Veja Ali Um por um Que perda de tempo Não é É a prova Do amor De verdade Ali a pessoa Está com toda A sua pobreza Toda a sua carência Ali você mostra Que você ama As pessoas É fácil Amar o povo O povo Eu quero ver Amar as pessoas As pessoas E a estes Que estão aqui A estes Que me procuram Jesus faz assim Pois bem Vejam Mais uma Mais uma atitude De Jesus Jesus está na casa De Simão Aqueles Porque os fariseus Jesus se dava bem Com os fariseus Era uma relação De amor e ódio Às vezes ele jantava Na casa dos fariseus Para discutir teologia Jesus está num jantar desse Na casa de Simão E entra uma mulher Eu não sei Eu não entendo Como é que essa mulher Entrou na casa de Simão Não sei como ela conseguiu Porque Simão devia ser rico A casa devia ser bem guardada Se vinha Jesus Se vinham outros fariseus Importantes Era um dia de festa Devia ter alguém na porta E a mulher Tinha fama Tinha má fama Era prostituta Todo mundo sabia Como ela entrou Devia estar tão desesperada Tão ansiosa Que entrou na toda E o salve Uma mulher zangada Ninguém segura Né? Né? Pois bem Então Deve ter entrado na toda O fato é que ela está Veja Imagina Sozinha de mulher No meio daqueles homens Porque num jantar De discussão teológica A mulher não fica As mulheres Serviam a mesa Direitinho E Ali é a conversa de homem De homem Então imagina Aqueles homens barbados Né? Sérios E a mulher entra E sem dar boa noite Nem pedir licença Cai aos pés de Jesus Agora vocês imaginem Né? Se era um jantar festivo Uma mesazinha baixa Com almofadas Todo mundo reclinado Jesus aqui reclinado E os pés ali A mulher lavando Lavando os pés Chorando E enxugando com o cabelo E ele continuando aqui A conversa Imagina a cena Simão olha Se esse homem fosse um profeta Saberia Que essa mulher não vale nada E Jesus Simão Tem uma questão Para você resolver Um homem tinha Dois devedores Um devia cinquenta Outro devia quinhentos Ele perdoou os dois A quem esse devedor Ficou mais grato? A quem devia A quem perdoou mais? Quer dizer Quem ficou mais grato Com esse credor? A quem ele perdoou mais? Muito bem Simão Você está vendo Essa mulher Simão Eu entrei na sua casa Você não me deu O xalom O beijo Que vergonha Para Simão Ela está aqui Beijando meus pés Eu entrei na sua casa Você não me lavou As mãos Ela está aqui Lavando os meus pés Com as lágrimas Eu entrei na sua casa Você não jogou Perfume na minha cabeça Ela está perfumando Meus pés Sabe do que mais Simão? Os muitos pecados dela São muitos Estão perdoados Porque ela amou muito Minha filha Os teus pecados Estão perdoados Minha filha Veja Vai E não peques mais É isso que Jesus é É isso que um padre Tem que ser Isso Se vocês forem padres Um dia Não tratem o povo Com os pés Se vocês forem padres Um dia Não concebam O ministério de vocês Como prestígio Como poder Como agora A paróquia é minha Quem manda aqui sou eu E bate na mesa Jesus não faz isso Eu estou no meio de vós Como aquele que serve A autoridade O nosso salvador Bendito Instituiu O nosso sacerdócio Quando lavou os pés Dos discípulos Antes de instituir A eucaristia E o sacerdócio Veja Veja Como eu fiz Deveis também Fazer vós A nossa grandeza É servir A nossa honra É em nome de Jesus Não é por motivo sociológico Não é porque tem que servir ao povo Não é porque o povo É lindo Cheiroso E maravilhoso Porque não é Não mistifiquem o povo Não endeusem o povo Todo homem É mentiroso Todo homem O nosso amor Ao povo de Deus E a humanidade É por amor De Jesus De Jesus Está certo? De Jesus E não é amor A um povo abstrato É amor Às pessoas Às pessoas Ao entardecer Trouxeram-lhe muitos Endemoniados E ele com a palavra Expulsou os espíritos E curou a todos Os que estavam enfermos Afim de se cumprir O que foi dito Pelo profeta Isaías Levou nossas enfermidades E carregou nossas doenças Mateus 8 16 e 17 Mãe 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 Amém.